E aí, fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como nunca errar gol, tá ligado? No Rumble Stars, quem não for inscrito no canal, se inscreve, me adiciona nas redes sociais, larga o like, compartilha, comenta aí o que vocês achou e é nóis. Então, eu vou ensinar pra vocês aqui, véi, uma das melhores estratégias que tem pra você nunca errar gol nenhum, tá ligado? Eu vou ensinar aqui qual carta você usar pra tá fazendo gol e não tá perdendo a partida. Então, eu tô com um baú aqui, eu vou abrir esse baú e vou abrir esse daqui também, ó, tá ligado? Então, bora abrir primeiro esse daqui pra ver o que vai vir, bora lá ver o que vai vir, 15 conto, homem e imã. Olha, sapinho, peguei o sapinho, o sapinho, bora ver a especificação dele aqui, ó, o sapinho. Ele é raro. Bora soltar, bora trocar o sapinho pelo cachorro, né, véi? Ele é raro, pai. Bora trocar pelo cachorro. Ele é raro. Ele é raro? Sapinho super estrela, não é raro não, boca aberta. Então, ganhou o sapinho aqui, aqui diz o seguinte, ó, pega a bola de longe, chuta pro gol imediatamente. Não se mexe. Rapaz, parece que eu não sei ler não, bicho. Bora melhorar aqui o imã. E bora abrir a outra bolinha aqui que eu tenho aqui de ouro, ó. Ó, 60 reais. Peguei senhor fogo, tigre atacante, canhão, com um monte de coisa, véi. Bora atualizar os rumbles. Cinco conto, é claro, né? Esse daqui não dá o canhão? Dá. Pronto. Agora bora dar uma jorada aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Bora começar aqui a partida. A primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, véi, é pegar o imã pra segurar o goleiro, tá ligado? Pegou o imã pra segurar o goleiro, ó, jogou aqui, já é um gol, já garantido, ó. Primeiro gol, tá ligado? Vocês sempre começam de imã, véi. Sempre começam de imã, beleza? Depois aqui vocês vão botar o boi, ó. O boi pra tirar o goleiro do gol. Botando o boi ali, ó. Ah, mas o cara não deixou. Bora lá, bora lá. O boi tá batendo ali. Bora pegar o sapo. Então, é isso aí, eu já tô com o goleiro já contado, beleza? E já pega aqui já o senhor fogo, ó. Vai estourar. Vai estourar aqui, ó. Mortal Kombat Shaolin. Ó, bora puxar aqui, ó. Usa o imã também pra puxar. Depois, ó, puxou o imã. Ó, quase foi gol, véi. O imã deles me puxou. Bora botar o boi, o boi, o boi, o boi. Bora, o boi, o boi. Bora, boi. Ô, boi. Qual foi, pô? Quase ia levar gol. Ó, senhor fogo, ó. Ó, senhor fogo. Quase ia fazer gol com o senhor fogo. Vai, goleiro. Sai, ó. Botou lá, já foi. Tá ligado? Estratégia top. Botou o... Botou o imã pra segurar ali, fi. Não tem goleiro pra aguentar. A estratégia que vocês devem usar é essa, bô. Como é que... Como é que eu levei gol ali, véi? Que eu nem vi. Eu sei. Na moral. Bora quebrar logo esse sapo aqui. Tá 2x2, né? Botar esse... Bora quebrar. Bora quebrar esse goleiro aí. Vai, canhão. Atira, pô. Bora quebrar o goleiro. Quebrou o goleiro. Ó. Quebrou o goleiro. Bora quebrar o goleiro. Cadê? Não tem ninguém pra fazer gol, véi. Sério. Vai, goleiro. Vai, vai, sapo. Vai, sapo. Barra o teu, sapo. Depende desse sapo aí. O cara vai fazer gol, não, véi. Botou o imã. Puxou o goleiro. O goleiro puxou. Viu lá? É isso aí, véi. Vocês sempre... Vocês sempre que puder usar, usa... Usa... Olha. Rumble novo para encontrar. Ah, tá. Mas eu não ganhei, né? A estratégia é essa. Sempre começar usando o imã. Tá ligado? Logo depois, taca um... Um rumble que faça gol rápido. Tipo... Tipo esse lobo aqui, ó. Lobo de elite. Ou então, o panda, se tiver perto do gol, beleza? O panda... Se, no caso, vir um cara, coloca o boi pra bater no cara. Se tiver, no caso aqui, ó. Se a bola tiver longe, joga o sapinho. Mas sempre vocês começam com o imã. O imã aqui, ó. É uma das melhores cartas no começo, tá ligado? Depois tem outras cartas aqui que cada pode melhorar. Mas é uma das melhores cartas no começo é o imã. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá like, compartilha. Comenta o que vocês acharam. Hoje não vai ter live, mas amanhã tem. E é o seguinte, ó. O primeiro a comentar no vídeo, agora sempre vai ganhar um salve no começo do outro vídeo que sair, beleza? Então bora vir rápido pro vídeo. E é isso aí. E fui. E aí